Vamos, cai ao lado das santaneiras Vamos cantar a falhadas Por esses quintais adentro vamos Que nos verem rabanadas Por esses quintais adentro vamos Que nos verem rabanadas Quem tem a bandeia acesa Rabanadas com lipinho d'ouro Já mata como a pobreza Rabanadas com lipinho d'ouro Já mata como a pobreza Pampararariri, pampararariri, pam, 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 pam Pampararariri, pampararariri, pam, 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 pam Bruta neve cai na serra Bruta neve cai na serra Só se lembra dos caminhos velhos Quem tem saudades da terra Só se lembra dos caminhos velhos Quem tem saudades da terra Pampararariri, pampararariri, pam, 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 pam Pampararariri, pampararariri, pam, 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 pam Vamos cantar as janeiras Vamos cantar as janeiras De todas as ruas do Loureiro Vamos, saiam lá dessas bandeiras De todas as ruas do Loureiro Vamos, saiam lá dessas bandeiras Pampararariri, pampararariri, pam, 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 pam Pampararariri, pampararariri, pam, 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 pam Aplausos Se vem andar com a santa terra Se calcinho nos mata A exata e a unha senhora Desde o marquinho nos trata Vem andar com a santa terra Desde o marquinho nos mata Oh, minha rica senhora Comprar a sua obrigação Venta a mão na salcadeira Puxa-lá-los ao picar Venta a mão na salcadeira Venta a mão na salcadeira Com o presunto distante Minha faca não quer contar Pássaro pelo mundo Puxa-lá-los ao picar Puxa-lá-los ao picar Puxa-lá-los ao picar Vai lá daí, ó senhora, desde o marquilho da casa Vem a andar no cantaneiro, que está um frio de mata Vai lá daí, ó senhora, desde o marquilho da casa Vem a andar no cantaneiro, que está um frio de mata A tua atenda tem rio, que nem tu pode dar Tem corpo na salgadeira, mas não pode brincar Tem corpo na salgadeira, mas não pode brincar Medina cristal, ó senhora, desde o marquilho da casa Vem a andar no cantaneiro, corte-lá uma sorrisa A baia do seu comeiro, corte-lá uma sorrisa A baia do seu comeiro Vai lá daí, ó senhora, desde o marquilho da casa Vem a andar no cantaneiro, que está um frio de mata Vai lá daí, ó senhora, desde o marquilho da casa Vem a andar no cantaneiro, que está um frio de mata